Exato do resgate de uma garota de 9 anos que ficou soterrada em uma casa que desabou após uma explosão. Segundo bombeiros, a explosão teria sido causada por um vazamento de botijão de gás. Nas imagens é possível ver a equipe nos escombros trabalhando para retirar a menina da área. A vítima estava na casa do bairro Barra Mares com os pais e uma irmã de 2 anos. Mesmo ferida ali com uma faixa na cabeça, a garota foi socorrida ainda com vida. O pai também sobreviveu, mas teve ferimentos. No vídeo aí, você vai ver daqui a pouco o pai da menina aparece ao lado dos bombeiros no meio dos destroços. Olha lá a garota sendo resgatada, é o salvamento aí dos homens de resgate. Que bom que essa garotinha foi resgatada ainda com vida dos escombros dessa casa que desabou após uma forte explosão lá no Espírito Santo. Tem áudio e vídeo? E essa casa só explodiu por conta de botijão de gás. Vamos ouvir. Tela cheia para o vídeo. Aqui ó, vem pra cá, mais fácil. Aqui ó, vem pra cá, mais fácil. Tem saída aqui, tem saída aqui, tem saída aqui. Olha aí, tem saída no portão grande dali. Tem saída ali. Atenção.